Oi amigos, beleza? Resolvendo mais um exercício aí da nossa playlist de cinemática, vamos fazer esse aqui que fala de corpo extenso e ponto material. Considere os casos abaixo e assinale a alternativa correta. Caso 1. Um carro manobrando em uma vaga de garagem é considerado um ponto material. Vamos analisar a situação. Eu tenho aqui a vaga de garagem e eu tenho um carro manobrando para entrar nessa vaga de garagem. Estou olhando de cima, está certo? Então, a dimensão do carro vai fazer diferença nesse caso? O tamanho dos dois são próximos ou é muito diferente? A dimensão do carro pode ser desprezível nesse caso? Claro que não. Então, ele é considerado um ponto material? Não é, porque nesse caso a dimensão dele não é desprezível. Preciso considerar o tamanho do carro que eu estou falando ali. Número 2. Um avião sendo rastreado por um radar pode ser considerado um ponto material? Imagina aqui, eu tenho aqui o céu, com umas montanhas aqui. E eu tenho lá um aviãozinho que eu estou olhando ele de muito longe. E ele está sendo rastreado por um radar. O tamanho dele em relação a tudo que está à sua volta faz diferença? Quando o radar olha, ele olha uma região muito grande. Então, o tamanho do avião aqui não vai fazer diferença se ele é grande ou ele é pequeno. Então, ele pode ser considerado um ponto material? Pode sim. Um caminhão é obrigatoriamente um corpo extenso. Nunca na vida dele. Obrigatoriamente. Toma cuidado com essa palavra, tá? Imagina aqui, você tem uma estrada e nessa estrada você tem um fusca. O fusca azul aqui. E aí, esse fusca, ele pode ser considerado, se ele estiver sendo rastreado por satélite, um ponto material. Do mesmo jeito, um caminhão também pode ser considerado um ponto material porque as dimensões dele em relação à estrada são desprezíveis. Então, olha o tamanho todo dessa estrada. Então, não. Não é obrigatoriamente um corpo extenso. Nesse caso, dele ser rastreado, por exemplo, é um ponto material. Então, vai depender de cada situação. Se a dimensão é não desprezível, se o tamanho importa, ele é um corpo extenso. Se o tamanho não importa, não faz muita diferença, então ele é um ponto material. Resposta certa letra A. Só o avião que ele pode ser considerado um ponto material. Agora, se eu estivesse guardando o avião na garagem, aí ele ia ser um corpo extenso porque daí o tamanho dele faria diferença. Tá certo? Eu espero ter te ajudado. Fique comigo aí nos próximos vídeos e... Tudo de bom!